O Bolsonaro é o responsável pelo PT voltar. Tu acha que, como ele agiu durante os quatro anos, fez o PT voltar? Talvez o PT voltasse de qualquer maneira, porque são ciclos intergeracionais. Agora, que se pode afirmar com certeza que Bolsonaro não teve um dia de cumprimento das promessas dele, pode se afirmar com certeza. Desde o gabinete de transição, ele só indicou, inclusive as primeiras indicações eram a gente ligada ao PSOL, o secretário-geral, o tradutor do gabinete de transição, todos os generais mamaram com o PT. Não teve nenhuma posição relevante do meu conhecimento de ninguém que tenha assumido um cargo que não tivesse intimamente comprometido com forças esquerdistas. É isso. Não tem. O governo Bolsonaro foi o governo mais esquerdista que o PT, porque foi esquerda sem nenhuma posição. Quando que tu parou de apoiar ele? Rapaz, no gabinete de transição, eu já tinha me decepcionado com o governo. Agora o dia que não teve mais volta foi o discurso dele na ONU, em janeiro, que ele começou, em vez de denunciar o extermínio coletivo, os campos de concentração em Xinjiang fazem qualquer coisa que tenha acontecido na Segunda Guerra, parece que é nada, né? Os caras têm um comércio sistemático de órgãos de tudo que você imaginar. Comércio de cabelo, que era uma coisa significante aqui, sumiu. Os caras desvalorizaram 20 vezes cabelo, cabelo dos escravos em Xinjiang. Aí o Bolsonaro chega lá e diz que vai abrir as pernas pra China, quer casar com a China, lógico que ele vai ser esposa, né? E oferecendo o chinês de entrar aqui sem visto. Você sabe quantos homens mais que a mulher tem na China? Em dados oficiais são 58 milhões. Bicho, você queria que esses caras viessem entrar sem visto aqui? Hein? E aconteceu o que com a gente aqui? Hein? Você já imaginou? Então ele tá sendo conivente com essas atrocidades que estão acontecendo lá. Pelo amor de Deus, ele tá oferecendo abertura e amizade e domínio total. Pelo amor de Deus. Não, pra ditadura mais assassina da história da humanidade. Que matou mais do que estala em bigode juntos duas vezes, né? De próprios cidadãos inocentes. A ditadura mais assassina e mais agressiva da história da humanidade, né? Mas o mundo não depende economicamente da China? E aí tem que relevar essas coisas? O Paraguai não mantém relações. Inclusive reconhece Taiwan. O Paraguai está mal economicamente. Nos últimos quatro anos foi melhor ou pior que o Brasil. Não sei. Hein? O Paraguai tá passando fome, quer manter relação? Não se encontra produto chinês no Paraguai, é isso? É isso que você quer me dizer? Não tem? Tem coisa chinesa no Paraguai ou não tem? Não sei. Vocês nunca foram? Foram isso, rapaz? Não. É, vocês são barão. Vocês vão pra Miami, não é isso? Pô, quem dera. Quem dera, né? Nem pode. Paris não tá nem aí de pagar 10 mil no iPhone, não é isso? Quem dera. Mas então o mundo não depende da China por ser uma potência econômica. Dá pra viver independente da China. Mas é que segundo o Renato, o mundo economicamente é do diabo, então... Não. Os governos são entidades satânicas. Todas as organizações que iniciam violência contra inocentes, elas violam o PNA. O PNA, que é a regra da não-agressão, a regra do liberalismo, a regra do anarco-liberalismo, os ANCAPs, eles defendem apenas a regra de Jesus, a regra de ouro de Jesus. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você ama o outro como se fosse você, você inicia violência contra pessoas inocentes? Não. Pois é. É isso que eu não consigo entender, o liberalismo verdadeiro. O liberalismo verdadeiro. Os pais fundadores eram cristãos devotos, não é isso? O cristianismo verdadeiro e o liberalismo verdadeiro, eles têm os mesmos valores, o princípio da não-agressão. É a regra de ouro de Jesus interpretada de uma outra maneira e sem o reconhecimento de Deus, não é isso? Então eu acho que o anarco-capitalismo, ele tá diretamente ligado a Deus. É, está ligado à verdade, que você pode chegar à verdade através de Deus ou através da natureza das coisas. Você pode não acreditar em Deus e enxergar algumas verdades, que por exemplo existe noite e dia, que existe verão e inverno, não é isso? Tem várias verdades que você pode receber da realidade sem reconhecer toda a realidade, não é isso ou não? Deus é a verdade suprema, mas existem outras verdades que não são a verdade suprema que você pode adquirir através da realidade. Você pode adquirir conhecimento através da lógica, não é isso ou através de dados primários, né? E como é que seria essa sociedade anarco-capitalista? Porque a minha grande dúvida é, não ia surgir um Estado? Como sempre foi antes de existir Estado. Então, daí entra a minha próxima pergunta que complementa a dele. Supondo que esse Estado chegue num ponto de insustentabilidade, de imprimir dinheiro, imprimir dinheiro até um ponto de não se sustentar mais. Quem tem a coisa dos títulos lá, soberanos, como é que, das terras, o governo vai começar a vender e, como é que chama? Direitos soberanos. Direitos soberanos, sim. A tendência, a tendência nos próximos anos e gerações, é que os governos renociem sistematicamente a seus poderes. Primeiro eles vão vender cidadania e residência, como é o Salvador, como o Suíça, como o Vanuatu, como o Sant'Kits vendem. Inclusive tem países que você não compra apenas a sua residência ou cidadania, mas com perpetuamente sem pagar impostos. O próximo passo vai ser... Imunidade fiscal, imunidade... Isso, primeiro vai ser imunidade fiscal, depois imunidade civil, dizendo, não, você vai ser julgado pelo seu religião, você vai ser julgado pelo seu árbitro. Depois imunidade penal, como era a nobreza antigamente, e depois você vai comprar sua terra soberana em que você vai aplicar sua lei. Eu acredito que a tendência nos próximos anos vai ser essa. Voluntário ou involuntariamente, né? Porque vai haver o colapso financeiro e físico dessas organizações, né? A questão é que daqui a 100 anos pode existir uma organização que você chame de Estado, só que não vai existir, se ele não puder emitir a sua própria moeda infinitamente, ele não vai poder manter o tamanho que ele tem atual. Ele pode ser um Estado que tem um tamanho do que tinha daqui 200 anos atrás ou 300 anos atrás, que não controlava a educação, que não controlava o casamento, que controlava as suas funções próprias, que era a jurisdição e defesa, né? Alguém aqui acha que o Estado tem que dizer o que você tem que educar seu filho? Alguém acha que isso é certo? Alguém acha que é certo? A sociedade brasileira, alguém acha que é certo? O Estado entrar na casa de alguém e prender o cara porque ele tá plantando uma planta lá pra ele fumar sem incomodar ninguém? Alguém acha que a maioria dos brasileiros reconhece ou não que é direito natural o cara ter uma arma dentro da sua casa pra se defender de um vagabundo que entre pra estuprar a sua família de noite? A população já se manifestou no referendo, é 69% não, não é isso ou não? Que eles querem ter arma, não é essa a opinião da maioria das pessoas? Sim. Pois é, essa democracia representativa, que os tribunais escolhem quem vai ser eleito, não sei o que lá, e quem que eleição não valeu, ele vai fazer o que quiser ser aprovado nesse processo legislativo, não é isso? Que não vai ser a vontade da maioria, né? Inclusive a democracia pra os gregos era da geração da república, é exatamente isso que a gente tá vivendo. Mas esse teu ponto do liberalismo, ele não contradiz o teu ponto da moral? Quando tu fala que quando a mulher transa com vários caras, ela não vai ser uma boa esposa? Se a gente fosse liberal ao extremo, a gente ia pensar, foda-se, faz o que você quiser, cada um faz o que quiser. Faz, 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 inclusive, como é que chama? Eu acho que qualquer um, inclusive minhas filhas, pode fazer o que quiser e tal, elas podem fazer o que quiser. Agora é meu dever, como seguidor de Jesus, obedecer a sua última ordem de pregar toda criatura, especialmente a meus filhos, vou dizer, olha, as coisas que você faz tem consequência. Todo mundo que quiser pode cheirar cocaína? Sim. Tem consequência? Você acha que cheirar cocaína é ruim ou é bom? Se fosse ruim, o cara não renunciava à vida dele pra usar e sair, não é isso? As drogas são maravilhosas. Não, o efeito que você vai sentir de curto prazo e no longo prazo é bom? Abuso de drogas é bom? É terrível, não é isso ou não? Sim, mas cada um tem a liberdade de fazer o que quiser e não vai ter nenhum Estado nem religião impondo nada a ninguém. Você pode tentar impor, mas algum governo conseguiu vencer a cocaína? Conseguiram proibir a cocaína? Os Estados Unidos declararam guerra a cocaína na década de 70. Venceu a guerra ou perdeu? A maioria das notas de dólar tem traço de cocaína hoje em dia. Você passa o negócio lá e fica azul, não é isso? Não sabia disso. No banco, se você pegar notas acima de 3 anos, você passa o tirocenato de cobalto e é azul, 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 azul. Quem ganhou a guerra, hein? Não sabia disso. Então você não advoga pela proibição dessas coisas, só pela informação, pela pregação. Só defende criminalização de drogas as pessoas que não conhecem a terceira lei da demanda. Pessoas que tem total ignorância de temas econômicos, inclusive total ignorância da Bíblia. Jesus é claro na parábola dos trabalhadores das vinhas. O dinheiro é meu, não me alisto fazer o que quiser do meu dinheiro, não é isso? Qualquer pretensão de regulação de contratos privados entre pessoas adultas, que não existe fraude, eles são satânicos. Como, por exemplo, Jesus estava dando um exemplo no direito trabalhista. Essa é uma boa parábola, né? Se a gente puder contar aqui, que o cara tinha uma plantação e ele contratava lá por 12 horas de trabalho um o quê mesmo? Um denário, que era uma diária. Um denário, uma diária. E aí o cara chegou lá de manhã cedo, aceitou esse contrato, começou a trabalhar e um cara chegou lá, tipo assim, faltando uma hora pra acabar o dia e recebeu a diária também, porque ainda era o dia vigente, né? E aí o cara que estava às 12 horas, pô, mas eu não sei o quê, não sei o quê, o cara, pô, você não tem palavra. Você é homem ou não é? Você é homem ou não é. Então você não concordou em receber isso aqui? E o pressuposto básico do direito trabalhista é a isonomia e equiparação. Ou seja, você arguir que o certo do seu depende do certo do outro e não do seu acordo, né? Exato. Ou seja, é satânico. É que o meu receio é que toda essa moralidade que vem da religião se torne um Estado perseguidor também. Mas é o contrário disso. Você só adere à religião se você quiser. No Estado, numa sociedade, inclusive, anarcocapitalista, você pode, por exemplo, se... Vamos dizer que a gente chegou num ponto que governo não tem mais como arrecadar, os políticos estão morrendo como moscas e eles começam a vender terrenos, terrenos soberanos. Tem alguma ilha em São Paulo aqui que você prefira? Ilha Bela, alguma ilha especial pra você? Ah, qualquer coisa fora da capital tá bom. Você já foi em Ilha Bela? Não, mas eu tô ligado. Lá é bonito. Você gostaria de comprar Ilha Bela por 10 bitcoins? Você compraria pra você? Com todos os direitos soberanos, você vai ser rei. Qualquer... Você vai morar lá. Soberano, a lei é você que faz. Você é a lei. Você é o rei. Você é o rei supremo, o imperador. Você gostaria de ter Ilha Bela? Você pagaria por Ilha Bela? Eu acho que é muito trabalho, mas pra ir na tua ideia, eu vou dizer que sim. Inclusive, o Américo Vespúcio foi o cara que disse que existisse um paraíso seria ali, né? Mas peraí. O quê? É muito trabalho considerando que você pode manter a sua vida aqui agora. Não, mas tem que administrar uma ilha. Eu sei, mas é isso ou ser escravo? Não, você pode... Não vai ter o... Não, eu quero ficar na minha aqui de boa. Não vai ter o de boa mais. Essa é a suposição. No anarco capitalismo, todos os lugares pertencem a alguém. Hoje em dia, a maioria dos lugares são sem dono, por isso não tem lei. A maioria das terras no Brasil não tem titulação de propriedade. Essas são lugares sem dono. Se você for dono de uma ilha e você fizer o que você quiser lá, você pode permitir ou proibir o consumo de o que você quiser, você pode proibir ou permitir a prática que você quiser, né? Quem tiver a mesma ideologia que você vai querer morar na ilha. Quem é escravo, você não vai pisar na ilha, né? Isso não é simples assim. O problema é que hoje você não concorda com o Estado brasileiro. A única opção que você tem aqui é morar no Estado do PCC aqui, como é o nome do lugar que seja controlado por uma facção aqui, né? Você não pode comprar um lugar que tem pessoas que têm a mesma opinião sua. Não tem área controlada aqui em São Paulo ou não? Posso ir por Uruguai, se eu quiser. Posso ir por Estados Unidos? Pois é, mas quantos quilômetros são? É muito mais difícil, né? É, mas eu tenho a liberdade. E lá vai ter outro Estado. Mas lá vai ter outro cara que vai impor sua vida e que pode mudar a regra a qualquer Mas sempre vai ter um cara que vai ser o dono do pedaço. Você pode comprar o negócio, hoje em dia você não pode... Só se eu for um cara que tenha muito poder econômico. Se eu for um afegão médio, eu tô sempre na mão de alguém. Pois é, porque a maioria das pessoas, elas não... A maioria das pessoas, elas são escravos pela própria natureza. Eles entregam todo o poder, toda a riqueza dela aos políticos. O afegão médio, ele vai pro inferno e o afegão médio, ele sempre vai ser escravo. Jesus é muito claro em relação a isso. A maioria das pessoas vão pro inferno. E vai pro inferno debochando ainda. Exatamente. Mas é que assim, não tem como todo mundo ser o dono da ilha, né? Não tem como todo mundo ter a sua própria ilha. No Brasil, dá pra cada pessoa no Brasil ter mais de 10 hectares. O Brasil fosse dividido igualmente... Mas é comunismo. Não, mas se o Brasil fosse dividido igualmente, daria mais ou menos uns 10 hectares pra cada um, beleza? Tem espaço pra todo mundo nesse país? 5 hectares, já é uma área absurda, não é isso? Você viu a casa do Didi, bicho? De menos de 5 hectares, o Didi tá vendendo lá no Rio de Janeiro? O que é que é uma área daquela? Não dá pro cara viver numa área. Pelo amor de Deus, pô. No Brasil, existe área absurda, pô. O mundo é gigantesco. O mundo é gigantesco. Não tem essa de... Ah, porque o cara só vai comprar terra se o cara for riquíssimo. Divida a área que existe no mundo pelo número de bitcoins. Vai ser uma fração mínima, mínima. Mas quem vai fazer essa divisão? Tem que ter um estado pra dividir e organizar. Não? O mercado. Tem, inclusive, na economia. O mercado vai ser um estado, então. Chama Teorema de Quase, que é um teorema de maximização, que demonstra que, independente da distribuição inicial dos bens, se o custo de transação for baixo ou a distribuição final é igual. Eu não entendi isso, hein? Existe um teorema na economia que chama Teorema de Quase, que foi outro cara que ganhou o Nobel, foi outro gênio e tal, da análise econômica, que demonstra que a distribuição de bens inicial não importa, não importa de quem seja a terra hoje, contanto que o custo de transação seja baixo, seja realmente um livre mercado, que a distribuição final é igual, porque cada um que valoriza mais a coisa vai ser o dono final. Por exemplo, esse livro aqui. Vamos dizer que esse livro vale a 10 reais pra você e vale a 5 pra mim. Você pagaria 6 ou 7 reais e nós dois somos mais ricos no final, né? Isso comércio e a troca que eleva o valor. Essa é a definição de comércio, não é isso? Ou não? Sim. Independente de quem seja o dono inicial do livro, se você acha que esse livro vale mais do que eu, se você já começar com o livro, você não vai me vender, e se eu começar com o livro, você vai comprar de minha mão, não entendeu o que eu estou dizendo? Tá, isso, entendi. Não importa de quem seja o terreno inicialmente, o que importa é que sejam reduzidos os custos de transação. Os custos de transação vão ser reduzidos com a destruição da capacidade de organização criminosa, de impor regulações absurdas e tributos. Mas com isso, você não tá contando com a boa vontade dos indivíduos? Não. Que todos eles serão corretos? Não, nunca. Não, porque até o livro do cara, se ele não quiser vender... Eu só conto com o alto interesse, como o Adam Smith dizia, não é da caridade dos cervejeiros. Exato, então... Eu quero só que o cara defenda o próprio interesse dele. Exato, então... É do próprio interesse do político proibir Bitcoin ou permitir Bitcoin no exterior e proibir pro escravo. Então, dito isso, nunca vai estar dividido igualzinho esse território que todo mundo poderia viver, porque um cara vai comprar mais, o cara vai... Ah, sim, exatamente. A liberdade é um fato da natureza. Então, sempre vai gerar monopólio e mini-estados que vai ter... Monopólio é quando uma pessoa só é dona de todo bem. Mas isso vai acontecer. Monopólio, não. Como é que uma pessoa só vai ser dona do mundo inteiro? Ou é menor que a gente tem hoje? Existe uma pessoa só que é dona de todas as terras do mundo? Então, diz que tem duas famílias que mandam no mundo. Se for duas, já não é um monopólio, não é isso? Ué, se as duas famílias estiverem juntas... Isso é um oligopólio, não é isso ou não? Ah, tá, entendi. Monopólio é um ente, você é dono de tudo, não é isso ou não? Tá, entendi. Mas o que eu tô dizendo são pessoas mandando e a maioria subjulgada dessas pessoas. Essas pessoas não controlam todos os meios de produção. Existem muitas pequenas e médias empresas que são a maioria do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Essas pessoas controlam os governos. Eles são cantilionários. O negócio deles não é comprar terra, não é produzir nada. O negócio da Amazon, o negócio da Tesla, o negócio do Uber não é produzir nenhuma riqueza. É comprar benefício de governo. É conseguir dinheiro subsidiado. Você consegue dinheiro a juros zero, a juros negativos, como essas empresas conseguem? Você conseguiu o financiamento do BNDES? Eu não consegui. Será que seu ouvinte tá ouvindo, tá conseguindo juros subsidiados? Quem consegue juros subsidiados são os amigos do rei. Eles compram amizade com o governo. Esses caras, mudou a regulação, eles vão contratar advogados. Eles não vão contratar engenheiros, não é isso ou não? A questão é essa. Eles não compram, eles não são monopolistas na criação de riqueza, porque eles não geram riqueza em regra. O que eles fazem é comprar amizade de político. Hoje, as pessoas mais ricas são os maiores amigos do governo. Hoje, o sistema mundial econômico é fascista. Não conheço, repito que eu já falei duas vezes aqui, um bilionário do mundo, além de Satoshi Nakamoto, que não dependa de amizade e de troca de favores com governos pra se manter bilionário. É mentira o que eu tô dizendo? Vocês conhecem? Não. Vocês querem colaborar com o sistema fascista, com o sistema satânico? Mesmo que você não acredite em Deus, você acredita no fascismo, você acredita na corrupção de políticos. Agora, se você acha que o político é honesto, que o político defende o bem comum, se você quer deixar o controle de seu corpo, seu futuro, de sua liberdade, de sua riqueza na mão de Bolsonaro, de Lula, de Dilma, beleza, vá lá e bote no dinheiro na mão dele, não é isso ou não? Eu tô falando pras pessoas que não querem, querem ser livres, não é isso ou não? E se o cara achar que a liberdade deriva também de confiar no Estado? Não, você é livre, vai pro inferno, vai pro lago de fogo, não é isso ou não? Vai firme, não é isso ou não? O meu receio é que seja inevitável esse fascismo estatal, mesmo que a gente elimine ele, ele vai... Mas já aconteceu várias vezes, são ciclos. Ele vai ser gerado novamente com outro nome. São ciclos, são ciclos. O problema é que você não pode desinventar a roda. Você pode agora proibir as pessoas de saber que existe roda, se existe internet. Tem coisas que não podem ser desinventadas. Pessoas hoje já entenderam que existe Bitcoin. Mesmo que acabe a energia elétrica, daqui a 50 anos, quando voltar a energia elétrica, as pessoas vão voltar a utilizar essa solução. O Bitcoin é uma arma criptográfica. Ele usa diversas tecnologias que não podem ser desinventadas. E uma vez que o governo perdeu o controle da moeda pelo seu abuso, ele não tem como recuperar. É isso. Essa minha argumentação toda, tudo que eu tô falando aqui em relação ao Bitcoin ser imperativo moral, essas coisas não podem ser entendidas pelas pessoas que não entenderam por que o ouro era moeda e por que o ouro deixou de ser moeda. Se você não entender isso, se você não entender que não existe nenhum lastro em real, que o governo der a devedor de real, que, por exemplo, toda corrupção advém da separação de propriedade e controle, e que o governo não tem real nenhum, ele só deve em real, então ele vai querer desvalorizar o real eternamente, o cara não vai entender o Bitcoin como imperativo moral. Essas pessoas têm que entender quanto ao aumento da base monetária. Pesquisa na internet, Banco Mundial, no meu livro, o artigo, até no Trade Envio tem lá M1, M2, M3, você vai ver que segundo dados oficiais do governo brasileiro, do Banco Central, do Banco Mundial, a base monetária do Brasil aumenta em média mais de 20% ao ano. Você tem um retorno líquido, descontado de risco de 20% ao ano? Não tem. Então você está perdendo riqueza. E você está perdendo riqueza para financiar uma organização que muitas pessoas acreditam que, além de ser satânica, não tem lei, que vale a pena ser vagabundo. Você acha que vale a pena ser honesto nesse país? Beleza. Você vai aprender com o bumbum. Não é isso? Você não quer aprender com a experiência do outro, com a experiência da dona da Americanas, com a acionista da Americanas, com a dona da Pernambucanas, com todas as pessoas que foram expropriadas, que foram roubadas, que foram injustamente perseguidas. Você vai ter que aprender com o seu próprio erro, com a dona. Não é isso ou não?